Chuva de neve Chuva de mulher é quente Chuva de mulher bonita Esquenta o corpo da gente Se caso chover mulher Tomará que chove agora Tô ficando apavorado Aqui do lado de fora Eu sou muito curioso Quero ver como é que é Pode chover todo dia Até quando Deus quiser Chuva de neve é fria Chuva de mulher é quente Chuva de mulher bonita Esquenta o corpo da gente Chuva de neve é fria Chuva de mulher é quente Chuva de mulher bonita Esquenta o corpo da gente Chuva de mulher é bom Pra curar quem tá na fossa Chuva fina eu não quero Eu prefiro chuva grossa Sei que o tempo está no lado Com certeza vai chover Se for chuva de mulher Deixe a água correr Chuva de neve é fria Chuva de mulher é quente Chuva de mulher bonita Esquenta o corpo da gente Chuva de neve é fria Chuva de mulher é quente Chuva de mulher bonita Esquentar o corpo da gente Tá aí moçada, o trio tá aí no programa Sertão em Festa Nosso programa é todos os dias aqui no canal do programa Sertão em Festa